Na mesma rua onde moro, há dias eu cheio de piada Na mesma rua onde moro, há dias eu cheio de piada Veio que podia me namoro, um rapai lá de calçada Veio que podia me namoro, um rapai lá de calçada Para que ele não me seguisse, nem sequer olhe para trás Para que ele não me seguisse, nem sequer olhe para trás Com medo que alguém me visse, a conversar com rapaz Com medo que alguém me visse, a conversar com rapaz Ainda sou muito nova, o amor não é para mim Ainda sou muito nova, o amor não é para mim Posso apanhar uma sova, por isso estou bem assim Posso apanhar uma sova, por isso estou bem assim Se meu pai soubesse disso, meu Deus nem quero pensar-lhe Se meu pai soubesse disso, meu Deus nem quero pensar-lhe E é apenas por isso, que eu não pensei na melhor E é apenas por isso, que eu não pensei na melhor O foda é minha loucura, peço a Deus que ressorte O foda é minha loucura, peço a Deus que ressorte Eu já fiz uma jura, queira-te lá até a morte Eu já fiz uma jura, queira-te lá até a morte